Plutoniano, ou Plutonium, é um vilão mais conhecido pela sua obra, Irredimível. Uma obra que bem antes de Injustiça, nos mostrou como seria um Superman tirânico, e com uma ideologia mais autoritária e cruel. Plutoniano o manda em seu próprio mundo com um punho de ferro, e não é nem um pouco piedoso com os heróis que tentam o impedir. Mas como seria se Plutoniano, esse vilão inspirado em Superman, fosse para o mundo de Invencível? Será que ele conseguiria vencer a maioria dos pesos pesados do verso, e dominar o universo assim como ele fez com a terra de seu mundo? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de depositar o seu like e o comentário escrito Simba, e caso não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo. Tudo dito, bora para o vídeo! A ideia de enfrentar alguém como Plutoniano não é tão boa nem mesmo para personagens bem-vindos pesados de outros universos, além de Invencível. O Plutoniano demonstrou força sobre-humana ao carregar um pequeno buraco negro, algo incrível mesmo para ele. Sua velocidade mais rápida foi de 299 mil km por hora, e sua quase invulnerabilidade. É desafiada apenas para magia ou força quase igual a dele. Esses feitos mostram seu poder sobrenatural, tornando-o praticamente imbatível. O Plutoniano possui uma série de poderes incríveis, como a visão de Kalou, que pode derreter qualquer coisa, sopro congelante que pode congelar objetos, e a visão de raio-x que permite ele ver através das paredes. Além disso, ele pode voar. Possui sentidos aprimorados que o permitem ouvir até mesmo no espaço sideral, e é muito inteligente, sendo capaz de detectar mentiras apenas pelo batimento cardíaco. Porém, os poderes de Plutoniano vão além, visto que ele tem um certo grau de manipulação de realidade. O Plutoniano passa por uma transformação nos quadrinhos, se tornando quase um deus, ganhando novos poderes a partir da sua própria concentração. Ele adquire habilidades como intangibilidade para evitar ataques, manipulação da probabilidade para criar explosões, magnetocinese para extrair metais da terra, manipulação da matéria para transmutar objetos, telecinese para mover objetos com a mente, manipulação da memória para ver e apagar memórias, e a manipulação de gravidade para negá-la. Como visto, Plutoniano é um peso pesado com incríveis capacidades, mas quem seriam seus oponentes no universo de Invencível? Bom, Invencível tem muitos personagens, mas eu irei colocar apenas personagens que realmente podem ser um problema para Plutoniano. Começando com quem eu menos acho que tem chance de contar Plutoniano. O Battle Beast é um personagem com bastante capacidade física, ele consegue lutar contra diversos vitrumitas, e até mesmo consegue lutar de igual para igual com o Imperador Tarag, um feito incrível para sua lista de feitos. Entretanto, o Battle Beast é limitado em suas habilidades, visto que ele só consegue ferir seus oponentes utilizando suas mãos, coisa que os outros personagens também conseguem. Suas vantagens é que ele possui presas e garras formidáveis, porém ainda assim não faz tanta diferença, e por fim ele não é capaz de voar. Por isso tudo eu acho que ele é o personagem com menos sanche de vencer o Plutoniano. Allen T. Allen, ou Allen, ou Allen, é um personagem com bastante poder no universo de Invencível, conseguindo seu comparativo, e até seu superior a boa parte dos vitrumitas da obra. Allen é com certeza um dos personagens mais fortes do universo de Invencível, isso graças a sua adaptação. Allen, após sua quase morte, pode se adaptar ao que quase o matou, deixando ele mais forte e resistente. Essa alta adaptação seria um problema para o Plutoniano, que caso não massacrasse seu inimigo, iria voltar e voltar com ainda mais força e resistência aos seus poderes. Porém Plutoniano teria uma certa vantagem, pois ele pode se conceder poderes, além de ser mais forte várias vezes do que Allen, perdendo apenas em quesito de velocidade. Então acredito que Plutoniano venceria. Coloca o Miniman na frente de Allen, pelo fato de acreditar que o Miniman conseguiu superar Allen no final de sua vida. Mas eles em si não tem tanta diferença. O Miniman é um guerreiro com dois mil anos de experiência, além de incríveis capacidades militares e combate de corpo a corpo. O Miniman tem poderes padrões de qualquer Vitrumita, mas é inferior a Mark e Tarrag, então coloco ele nessa posição. Ele é mais rápido que o Plutoniano, mas é consideravelmente mais fraco que o mesmo. Estando nessa posição, Tarrag até então é o Vitrumita mais forte do universo de Invencível. É um personagem com bastante potencial e capacidade física para conseguir sobreviver a uma luta contra o Plutoniano. Ele é consideravelmente mais fraco, mas como mostrado na obra de Irredimível, o Plutoniano não consegue encarar bem seres de força semelhante, por não ter tanta prática. Tarrag teria mais chance do que os outros dessa lista, mas ainda não consigo ver ele vencendo o vilão de Irredimível. Mas boto ele nessa posição por achar que ele possui mais chance do que o Miniman e os outros. O penúltimo da nossa lista, que eu acredito que tenha alguma chance contra o Plutoniano, é o Invencível. Alguns que acompanharam mais a série animada podem achar que Plutoniano vs. O Miniman é uma luta mais justa, mas pelo contrário, Invencível superou muito o Omni-Man até o final dos quadrinhos, demonstrando sua força e superioridade ao vencer Tarrag. Invencível vs. Plutoniano é uma luta menos desigual. Invencível é muitas vezes superior ao Plutoniano na questão de velocidade, porém na variedade de poderes e nível de força física. Ele fica bem atrás do vilão de Irredimível, mas ainda é uma salvação para o universo de Invencível. Plutoniano vs. Viatômica é a luta mais justa que eu consigo imaginar nesse cenário. Ela é tão rápida ao ponto de conseguir lutar contra Vitrumitas, mas além disso é capaz de manipular a matéria orgânica e não orgânica. Ela é quase inferior a tudo ao Plutoniano, mas quando ela está à beira da morte, seu poder vai além de qualquer poder do Plutoniano. Ela poderia desfazer o Plutoniano em Sisa se ela quisesse quando está perto de morrer, podendo alterar a matéria ao nível molecular, que, acredito eu, a manipulação da realidade baixa de Plutoniano não conseguiria lidar de imediato aos superpoderes de nível atômica, demonstrando assim sua superioridade contra ele. Bom, mas tudo isso é uma minha teoria, e também a luta foi um pouco roteirizada, mas aí quem você achou que venceria? Independente da luta, seja Plutoniano vs. Invencível, ou Plutoniano vs. Omni-Man, e por aí vai, acredito que todas as lutas seriam muito boas, e que todos nós gostaríamos de ver, independente do resultado, eu estaria torcendo por Invencível, mesmo sabendo das desvantagens dele. E você, para quem estaria torcendo? Esqueci de algum personagem que deveria estar nesse vídeo? Se sim, deixe aí nos comentários. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e até a próxima!